Da Márcio Rezende de Freitas, o Fluminense conquista a Série C do Campeonato Brasileiro. Fluminense, campeão da terceira divisão do futebol do Brasil, o sorriso do Carlos Alberto Barreira. Abraçado pelo Gustavo Mendes, assessor de imprensa, pelos membros da comissão técnica, a comemoração dos jogadores do Fluminense. Fluminense chega ao título da terceira divisão, depois de uma trajetória muito difícil, de muita irregularidade, o Fluminense é campeão brasileiro da Série C no ano de 1999. O Fluminense aos poucos vai calcando o seu lugar, achando o seu espaço, vai para a Série B no ano 2000. Vamos ao gramado, a comemoração dos jogadores do Fluminense, Leonardo Boris, Rui e Guilherme. Ao lado do atacante Roger do Fluminense, autor dos dois gols aqui, vibrando muito. Fluminense agora na Série B na segunda divisão, Roger, você que entrou para ficar no ataque, fez os dois gols da vitória e também, claro, do título. Graças a Deus, mas o título é de todo mundo, fez os gols, mas os gols são consequência de uma boa partida que teve o goleiro, a defesa, os laterais e os atacantes. Graças a Deus voltamos à segunda divisão e ano que vem, se Deus quiser, estamos na primeira novamente.